Eu sempre escutei música dentro de casa, a minha mãe sempre gostou muito de Marisa Monte, meu pai sempre gostou de João Bosco, Ney Lisboa e música brasileira, assim, de forma geral. Eu comecei a tocar com uns 10 anos, violão, guitarra e tocava rock, bem diferente do que está a minha música hoje em dia, mas eu fui ter interesse para estudar música de verdade a partir dos 17, 18 anos e depois disso, eu fiquei algum tempo em Porto Alegre, que foi onde eu cresci e tive influência de pessoas, assim, como o meu tio, o tio Borges, é uma pessoa que eu tinha uma influência mais distante, assim, mas era um músico que eu tinha uma certa influência. E alguns outros amigos, pessoas que eu cresci, alguns professores de escolas de música que me deram aula, mas interesse por tocar música brasileira e conhecer e compor, isso surgiu, acho que depois que eu me mudei para Santa Maria. A minha trajetória com essa composição e essa busca por ser músico e ter uma identidade começou dentro do Coletivo Entre Autores. Eu já tinha algumas composições, mas elas ainda não eram o que eu queria, elas eram uma composição que se espelhava muito em outros músicos, era uma composição ainda de outras pessoas, que eu estava com um ponto achando que era minha, mas ainda não era minha. Então, a partir do Entre Autores e esses últimos três anos que eu estou conseguindo construir uma música que é minha mesmo. São muitos compositores e estilos que me influenciam em MPB e Jazz, é o que eu mais gosto. E dentro de MPB e Jazz eu coloco tudo, assim, porque MPB, ela tem riqueza de tudo que é tipo de música e o Jazz também. Por isso que eu acabo achando que tudo é uma coisa só e eu acho muito difícil de dar um gênero, um estilo para a música. Porque tem diversas características de ritmo dentro da MPB, que, por exemplo, é samba, axé e ritmos que vêm da música africana, ritmos nordestinos, ritmos gaúchos, tudo isso está dentro da MPB, acaba se tornando uma coisa só. E o Jazz, que é essa música norte-americana, que a gente recebe no Brasil, que influencia o choro, que influencia todos os estilos brasileiros, eu, na minha música, eu encaro mais como uma filosofia, assim, uma filosofia jazzística da música. Não que eu tenha um grande estudo sobre Jazz, mas a forma dos músicos de Jazz tocarem, assim, eu trago para a minha música, basicamente. No fundo do vale, clareira da fonte, quem vem da bineira, vê o mar do horizonte. Noizebuna trilha, defeque alegria, azul e pinta o talo, vale a utopia, catuaba na chuva, Queima com baia, aninha pra esquentar. Tá frio, é tão tarde que tá cedo, o sol vai desafogar. Golpe baixo é chutar, mochileiro que acorda pra sonhar. No fundo do vale, clareira da fonte, quem vem da bineira, vê o mar do horizonte. Coizebuna trilha, defeque alegria, azul e pinta o talo, vale a utopia, catuaba na chuva, Queima com baia, aninha pra esquentar. Tá frio, é tão tarde que tá cedo, o sol vai desafogar. Golpe baixo é chutar, mochileiro que acorda pra sonhar. Golpe baixo é chutar, mochileiro que acorda pra sonhar. Hoje em dia os nomes que vem primeiro na minha cabeça é... Vitor Ramil, Baden Powell, Dori Caymmi, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Vamos pensar, tem muitos outros que eu gosto de citar assim. E a Mundo Costa, que é um gênio pra mim. Outros compositores, intérpretes eu gosto muito também. Eu gosto muito de Maria Bethânia. Gosto muito de muitas mulheres que cantam. Elsa Soares. Gosto muito da nova geração também que tá bem ativa e se posicionando politicamente. Assim também como Lineker, Johnny Hooker e compositores que tem uma... Uma afirmação assim, bem importante na sociedade. Esse termo da música universal, eu tirei do Hermeto Pascual. Que ele, que foi a primeira pessoa que eu escutei falando de música universal. E eu acredito que é justamente tu não se prender... Ah, eu sou um músico que toca rock, eu sou um músico que toca samba. É ter a liberdade de poder mesclar qualquer coisa. Em qualquer momento da carreira. Eu sou um músico super, por exemplo, super orgânico. Eu gosto de violão, folk, voz, timbres naturais. Como pegar flauta e não usar um sintetizador, né? Eu gosto de juntar. Eu sou muito pelo contrário, né? Em vez de deixar as coisas separadas assim, eu acho interessante a gente poder juntar tudo. Então, a música universal seria, no meu entendimento, uma música sem amarras. O Inverso e o Varanda, eles são dois discos bem diferentes, né? O Inverso, por ser um disco de estreia assim, por ser um momento de buscar qualquer coisa dentro da música, eu coloquei muitos timbres dentro do Inverso. Tem trombone, tem bandolim, tem violão sete cordas, acordeon. É um disco cheio de texturas, né? É um disco que tem apenas canções, né? Não é um momento ainda que eu tava procurando esse lance de tocar violão e ser violonista, né? Já tava semeando isso, mas ainda não entendi muito bem. E o Varanda já é um momento que eu comecei a compor músicas pra violão também. Isso surgiu bem depois do Inverso estar pronto, eu comecei a tocar mais violão e compor músicas no segundo show do Inverso. E o segundo show do Inverso, ele já era um Varanda beta, assim. E acabou surgindo naturalmente o Varanda, eu convidei a Jordana pra participar, que a gente já tinha algumas músicas juntos. E o Cabecinha, que é o percussionista desse disco, a gente sempre foi amigo, sempre teve contato, tocou em vários projetos juntos. E o Cassiano, que era da pegada torta também, acabou entrando e o Varanda acabou sendo uma pegada torta reduzida, assim, né? Tem música do Luciano, tem música de outras pessoas, do João. Então, tem pegada torta no Varanda, né? O Varanda é um disco bem diferente do Inverso. E ele tá norteando agora, acho que, os próximos trabalhos, assim, com mais violão e mais músicas instrumentais também. Essas músicas instrumentais do segundo disco, elas com certeza fazem parte desse amadurecimento quanto músico, instrumentista. Eu sempre, desde que eu começo a tocar, há muito tempo atrás, assim, Eu sempre quis ser primeiro músico, instrumentista, do que cantor, por exemplo, né? Ou compositor. Sempre gostei muito de tocar. Mas também foi uma coisa, assim, que eu sou bastante perfeccionista, assim, e difícil de me agradar me ouvindo tocar. Eu escuto as minhas coisas e já vejo todos os defeitos na... sempre, sempre. Então, foi um amadurecimento, o Varanda, pra mim. Compor essas quatro músicas instrumentais, assim, deu bastante trabalho. Eu, até hoje, sigo executando elas ao vivo e mudando formas de tocar. Então, é um desafio tocar música instrumental, compor pra violão. E esse desafio é um desafio que eu quero manter na carreira, assim, sempre. A Catuaba, que foi a música que abriu o programa, ela é uma música minha, do Eric Corrêa, do Luciano Nascimento e do Gustavo Borges, né? É uma música composta durante uma viagem. E é uma música que eu gosto muito, porque ela tem a energia de todas essas pessoas que eu gosto muito, né? Então, ela não foi pro Varanda. Por que ela não foi pro Varanda, eu não sei dizer. Mas ela, com certeza, vai ser gravada. Eu acho que ela não foi pro Varanda, porque eu gostaria de ter gravado ela junto com o Eric, pelo menos, que é o principal compositor da letra. E ele não tava por perto nesse momento. Então, acabou ficando pra próxima. A Varanda, eu escolhi porque é a principal música do segundo disco. Ela que norteou o repertório do segundo disco, com músicas instrumentais. E, ao inverso, acho que foi importante ter gravado ela aqui também, porque ela é a principal música do primeiro disco, né? Que dá nome ao primeiro disco. E pode ser visto como uma virada de página, assim, né? Que as páginas vão continuar no livro, mas daqui pra frente é coisa diferente. Pra frenteera... Só no silêncio o pensamento para recriar. Repintar, transformar a foto de si mesmo Alto Conhecimento é a modesta parte de sonhar Entender que o amor é parte do seu ser Basta ser Nada mais, não preciso de nada mais Tá tudo certo, tudo em paz Estou em paz Comigo mesmo e todos os seres que habitam Minha morada Faz um verso Faz em verso E o universo Cabe num papel Que a vida é maior que eu, que tu Que nós E eu já percebi faz algum tempo Ê, é, 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 é Que a vida é maior que eu, que tu Que a vida é maior que eu, que tu Que nós E eu já percebi faz algum tempo 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 Tenho lido bastante sobre a música Ultimamente, assim, assim E é muito diferente como é a música hoje De como era É, no tempo da Tropicália, por exemplo Esses compositores E o pessoal que trabalhou com gravadora antes É um mundo completamente novo Que a gente vive na música hoje, né É, a gente não tem É, a gente tem que ser independente Porque Não tem como a gente Começando aqui de Santa Maria, assim Procurar, por exemplo Entrar numa gravadora Alguém que Que vá Bancar o teu sonho, né Não existe isso Então Eu acredito que como Como esse Com esse cenário É, é importante a gente ir buscando E fazendo por si, assim É um caminho bastante difícil Pra quem tá Tentando fazer uma arte diferente É, com Tentar criar uma identidade diferente Como artista Porque eu vejo no mercado Que o mercado da música Ele é É muito Muito claro de ver, assim Que Que ele vende É uma Uma imagem É meio Meio produto, assim Que já Que já vem de uma linha, assim, né Você coloca Um cantor E replica dez igual Então É Tá nesse caminho De construir Uma personalidade única E autêntica É muito difícil, né Mas ao mesmo tempo É gratificante, né Desde o começo E até Até onde eu não sei Eu vou continuar investindo nisso, né Porque a criação É uma obra Então Eu acredito que Pra quem tá começando Na música Ou mesmo já tem Alguns discos gravados É isso É a insistência De seguir Criando essa obra E Gravando discos Gravando audiovisuais E compondo E fazendo parcerias Basicamente, né Não tem um Uma receita E ao mesmo tempo O cenário do Brasil Tá muito rico De pessoas Que conseguiram E chegaram a ter sucesso Desse jeito, né Mesmo tendo Essa indústria De música Que não é a favor Assim Da arte A gente tem Um cenário alternativo Que tá Muito rico, né Então Isso daí também dá força, né É ótimo É ótimo É ótimo Amém. 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 Amém.